Olha a minha família inteira, olha que bonito vai lá, Silvia, vem vai lá, Silvia é foto oh meu Deus vai lá, Silvia, vem eu tô filmando tudo olha lá aqui a família inteira aqui dá um zoom bem bonito nossa, eu não tô vendo minha brusa não saiu não saiu não saiu não saiu não saiu saiu saiu, vai ver mais uma olha lá, tô rolando saiu que isso, Matheus? ai, louca saiu, mano saiu saiu, vai tchau tchau manda um beijo pra todo mundo tchau 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 Obrigada.